Oi pessoal, eu sou o Marcelo Galvão, diretor de cinema e um grande fã do Festival de Gramado. O Festival de Gramado para mim é o maior festival da América Latina. É um festival que eu tenho um grande carinho, que eu sempre fui muito bem recebido todas as vezes que eu estive no festival, ou com filme ou sem filme. Então eu desejo tudo de bom, que vocês se divirtam muito no festival esse ano. Valeu!